Olá! Hoje o vídeo de receita, mas eu vou começar aqui do sofá, porque na verdade não tem porquê, não tem uma explicação, é só porque sim mesmo. E a receita que nós vamos fazer hoje é o Coronation Chicken, que traduzindo seria frango da coroação, e eu chamo carinhosamente de frango da rainha. Mas podemos chamar também de salpicão inglesa, apesar de não ter nada a ver com o nosso salpicão, ou maionese de frango, porque envolve frango e maionese. É um clássico da culinária aqui da Inglaterra, e é uma combinação de carne de frango cozida e fria, aliás, é um prato frio, com um molho cremoso à base de maionese. Com as poucas coisas que eu já mostrei pra vocês aqui da culinária inglesa, vocês podem perceber que é uma culinária zero rebuscada. Esse prato é uma boa forma de usar sobras de um frango assado, ou de um frango cozido, ou até de um frango grelhado que você fez aí na tua casa e acabou não usando tudo. O frango pode ser desfiado ou cortado em pedacinhos pequenos. E pode usar carne de coxa, de sobrecoxa, o importante é você usar só a carne, se for usar o frango assado, tirar a pele do frango. Pra vocês terem uma ideia do quão é popular esse prato aqui, no mercado vocês podem encontrar uns potinhos, assim, que vendem Coronation Chicken, pronto, fica na parte de geladeira ali, e é vendido principalmente pra ser usado como recheio de sanduíche. Além do sanduíche, ele pode ser servido numa Jacket Potato, que é a batata recheada aqui deles, que nada mais é, gente, do que assar uma batata inteira, cortar no meio e colocar ali por cima o recheio da sua preferência. Ele pode ser servido com uma saladinha verde, aliás, pelo que eu entendi, a receita original foi servida com uma caminha, assim, com um pouquinho ali de agrião. Eu nunca vi servirim com arroz aqui, mas eu diria que dá pra servir com arrozinho também. Bom, e pra quem chegou nesse vídeo aqui e só quer receita e acha que eu já falei demais, você pula pra esse minuto aqui, ó, que é onde eu começo a fazer a receita. E quem quiser saber um pouquinho mais da história do prato, fica aqui comigo que agora eu vou contar. O crédito dessa receita vai pra duas pessoas, uma delas é Rosemary Hume, que era cozinheira e escritora, e Constance Spry, que era professora, florista e escritora. As duas tinham ligação com a Le Cordon Bleu de Londres, e elas prepararam o Coronation Chicken pro banquete de coroação da Rainha Elizabeth II, que aconteceu em junho de 1953. Aliás, quando foi servido no banquete, não era chamado de Coronation Chicken. Ele tinha esse nome aqui, ó, em francês, que eu não vou me atrever a dizer, que traduzindo, significa frango à Rainha Elizabeth, ou frango Rainha Elizabeth. Então, quando eu chamo de frango da rainha, eu nem tô tão louca assim. E eu já chamava de frango da rainha, sem saber que esse era o nome que tava lá no menu. Eu fiquei sabendo nesse nome chique aí em francês, quando eu fui fazer as pesquisas pra esse vídeo. O nome frango da coroação, o Coronation Chicken, acabou ficando popular depois, porque ele foi servido aí nesse banquete. E não foi à toa que eu escolhi fazer essa receita hoje. Tem uma razão. Esse ano, a Rainha Elizabeth está completando 70 anos de reinado. E quando o monarca completa 70 anos de reinado, é comemorado o Jubileu de Platina. Eu acredito que dificilmente nós veremos o monarca britânico comemorar um Jubileu de Platina novamente. Bom, pela minha idade, provavelmente eu não verei. Pode ser que aconteça, mas num futuro distante. E a Rainha completou 70 anos de reinado em fevereiro, e as comemorações oficiais acontecerão agora em junho. Aí deve ter algum espertinho aí, que eu sei que já fez as contas e tá pensando assim, Mas você disse que o banquete foi em junho de 1953. Então, o Jubileu de Platina deveria ser comemorado só em 2023, porque daí sim completaria 70 anos. Mas não é assim, minha gente, que funcionam essas coisas da realeza. O rei George, que era o pai da Rainha Elizabeth, faleceu no dia 6 de fevereiro de 1952. E no mesmo dia, ela assumiu o trono. Só que a coroação foi realizada mais de um ano depois, por causa da tradição de esperar um período de tempo apropriado após a morte de um monarca, antes de fazer festa e tudo mais, para a coroação da próxima pessoa na linha de sucessão. Aliás, quem assistiu The Crown deve lembrar, né, da morte do rei George, da coroação da rainha. Para quem não assistiu e tem interesse de saber como é que funciona esse negócio assim da família real, é uma série bem legal de assistir. Bom, e essa receita mesmo, depois de 70 anos, continua bem popular por aqui. Aí tem gente que pode pensar, nossa, mas servir essa receita tão simples assim, num banquete de coroação, nós temos que pensar na situação naquele momento. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. A coroação foi em 1953. Então tinha passado apenas 8 anos do final da guerra. As coisas não tinham voltado 100% a normal ainda. Alguns ingredientes eram difíceis de encontrar, então era um prato bastante exótico para a época. Aqui na Inglaterra, na época da guerra, teve racionamento de comida. E mesmo com o final da guerra, o racionamento ainda continuou, né, não é porque a guerra acabou que tudo volta ao normal, assim, instantaneamente. O racionamento de comida foi até o começo ali dos anos 50, e o último ingrediente que parou de ser racionado foi carne, e foi em 1954. Então em 1953 ainda existiam algumas comidas, algumas coisas que eram racionadas. Ingredientes que a gente vai colocar na receita, como o curry e o damasco, não era algo abundante. Agora imagina que era um banquete para muitas pessoas, quanto de comida eles tinham que fazer. Então eles não precisavam só de um pouquinho de curry e um pouquinho de damasco, como eu vou usar na receita hoje. Eles precisavam de uma quantidade bem maior. Como se passaram muitos anos, algumas coisas da receita foram se perdendo, as pessoas fizeram e ainda fazem alterações. Se você for reproduzir aí na sua casa, fique tranquila ou tranquilo para fazer suas alterações também. A minha receita é a mais próxima do original possível, mas também eu tentei simplificar ao máximo. E no final, eu vou falar como fazer uma versão mais simples ainda, que muita gente faz por aqui. Então vamos para a cozinha, e a lista de ingredientes com quantidade vai estar aqui na descrição do vídeo. E nós vamos precisar de frango. Você pode cozinhar ou grelhar um frango, especialmente para receita, ou usar as sobras de um frango assado. Pode ser picadinho ou desfiado. Como eu não tinha nenhuma sobra de frango aqui cozido, ou assado, grelhado, nada disso, eu peguei meio quilo de filé de peito de frango, cortei em pedacinhos, temperei só com um pouquinho de sal, e fiz na frigideira com um fiozinho de óleo. E depois de pronto, rendeu duas xícaras e meia. Então, para vocês terem uma ideia aí, mais ou menos da medida, 500 gramas de frango cru, ou duas xícaras e meia dele já cozido. Em uma panela pequena, eu vou aquecer uma colher de sopa de azeite, e vou refogar uma cebola pequena picadinha. Com o fogo ainda ligado, eu vou adicionar duas colheres de chá de curry em pó. Aqui no Reino Unido, existem várias misturas diferentes de curry. Umas que não são nada picantes, outras que são super apimentadas. Essa que eu tenho em casa aqui é um meio termo. Aliás, gente, para quem não sabe, o curry, ele não é uma planta, ou uma raiz, ou nada disso. Ele é um preparado a partir da mistura de diversas especiarias. Pode ter gengibre, pimenta, canela, cominho, cúrcuma, coentro. Esse aqui tem coentro, cúrcuma, gengibre, cominho e mais um monte de outras coisas. Eu vou adicionar isso aqui ali na cebola, que está refogando. Vou adicionar também meia colher de sopa de extrato de tomate, duas colheres de sopa de vinho de chá 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 de chá. Ouro e uma colher de sopa de suco de limão. Vou mexer aqui para dar uma reduzida nesse molho, para o vinho dar uma evaporada. Vou deixar aqui, ó, fervendo só um pouquinho, só para realmente dar uma reduzida e para o sabor se incorporar. É um minutinho e já está pronto. Vai formar uma espécie de molho de pasta, olha. Vou tirar essa panela do fogo, tirar a folha de louro E vou deixar essa mistura esfriar A pastinha já está em temperatura ambiente, transferi para uma tigela Agora eu vou adicionar aqui 6 colheres de sopa de maionese E 2 damascos secos picados bem pequenininhos A receita original pede damasco seco Mas aqui é bem comum usar em uva passa E também pode ser usado geleia de damasco ou chutney de manga Agora misturar isso aqui até tudo ficar bem incorporadinho E eu vou adicionar na mistura 3 colheres de sopa de iogurte grego natural Natural tá gente, não adoçado Esse iogurte pode ser substituído por creme de leite fresco Vou dar uma misturada para incorporar o iogurte E vou temperar com sal, pimenta do reino moída na hora E um pouquinho de limão espremido Agora gente é só adicionar o frango aqui Misturar bem E provar para ver como é que está o sal, como é que está os temperos Se quiser colocar mais tempero, mais sal, mais pimenta, mais limão Tá pronto, tudo já bem misturadinho Agora ele está na temperatura ambiente Porque as coisas estavam aqui fora da geladeira O frango, a maionese Você pode servir assim, nessa temperatura ou frio E agora eu vou colocar num prato Com um pouquinho de folhas verdes E com amêndoa em flocos torrada por cima Gente, estou gravando sozinha Hoje tive um probleminha na câmera aqui Então vou finalizar da câmera do celular Essa parte da amêndoa ali Foi por minha conta Para ficar mais bonitinho mesmo E dar uma crocância Mas é totalmente opcional E para quem gosta de coentro Dá para colocar umas folhinhas de coentro ali por cima Porque combina bastante com o sabor dessa receita Se você não for comer na hora que você terminar a receita É só colocar num pote com tampa Bem fechadinho dentro da geladeira Que dura até 3 dias Como vocês viram, a receita é facílima Mas eu disse que ia explicar como fazer Uma versão ainda mais fácil Que é uma forma que muita gente faz por aqui Esquece aquela parte ali de fritar a cebola O extrato de tomate O vinho Então você vai pegar só o frango O curry, a maionese O iogurte, o damasco E os temperinhos ali Sal, pimenta e limão E misturar tudo E pronto Já está pronto o Coronation Chicken Também aceita essa versão Onde você só mistura tudo Eu fiz essa outra Porque eu quis deixar o mais próximo possível Da versão original Eu espero que vocês reproduzam aí na casa de vocês Que vocês tenham gostado de mais essa receita britânica Que eu ensinei aqui no canal Essa receita aqui é relacionada à Rainha Elizabeth No ano que ela completa 70 anos de reinado E a gente se vê no próximo vídeo A gente se vê na estrada E eu só quero tudo E eu só quero tudo